E vamos falar das categorias de base do Santos que tentaram salvar o final de semana dos torcedores santistas. Mas nem todos conseguiram. Depois da decepção dos torcedores do Santos, com o Santos grandão empatando dentro da Vila Belmiro com o todo poderoso Amazonas, tentamos recorrer um pouco para o lado dos garotinhos da Vila Belmiro. Mas nem todos também tiveram êxito nos seus jogos. Mas o Sub-17 sim, o Sub-17 pegou o seu adversário e não tomou conhecimento e fez até um pacotinho bom de gols para os meninos da Vila. Começou lá pela manhã, o Santos, o Sub-15, enfrentou o Desportivo Brasil no CT Riperé e não saiu do zero. Debaixo de muita chuva, de muita água, frio, os meninos acabaram talvez tremendo um pouquinho, mas talvez de frio, e acabou não conseguindo chegar no gol do Desportivo Brasil. Resultado, dentro do CT Riperé, a gente sempre espera a vitória dos meninos da Vila. O Santos que jogou com Arthur Dovali, Lucas Camargo, Gabriel Neves, Pablo Ferreira, Mayron, depois Cauã Miranda, Davi Carvalho, Matheus Mendes e Vinícius Rocha. Evandro, depois Alex Sander, João Borges, depois Eder e Matheus Rocha. O técnico, o Cristiano, trouxe. Depois, o Sub-17, esse sim, não tomou conhecimento da ferroviária e meteu, foi logo, 4x1 em cima do time, em cima da locomotiva de Araraquara. O Santos que fez os seus gols com o Murilo Pará, Matheus Xavier, Lucas Meirelles, uma bola desviada depois do chute do Gabriel Paes, e o quarto gol do Juninho. O Juninho, que sempre está entrando e fazendo os golzinhos dele ali, tem o estilo do pai. Às vezes tem um jeitinho de jogar, e às vezes a gente lembra muito do estilo do pai dele. Claro que a gente vai torcer muito, quem sabe aí possa ser um grande jogador aí para o Santos. Vamos torcer muito mesmo. E o gol da ferroviária foi muito bonito, o gol da ferroviária. Mas talvez, numa falha até do goleiro Paulo Henrique. Ele que talvez não poderia nem ter saído do gol, porque tinha o zagueiro junto com o atacante, ele saiu e foi pegado pelo meio do gol. E aquela bola por cima. Aquela bola por cima que o Guilherme não está sabendo fazer de frente, quando ele sai de frente com o goleiro adversário. Talvez ele tenha que olhar um pouquinho esses gols, para ele imaginar como que ele faz na hora que ele sai na frente do gol. Por quê? Não pode. Você chutar muito em cima do goleiro, você só consagra o goleiro e consagra o locutor. Porque aí o cara vai gritar, grande defesa, nada. São golas que se caem no pé do Neymar, claro. Do Neymar, do próprio Giovani, jogador de qualidade, jamais o goleiro pega. Porque ele vai tirar do goleiro e vai jogar lá no canto. Ó, o Santos jogou assim, com Paulo Henrique, Guilherme Cruz, depois Yuri Soares, Rian, João Ananias, depois Assis, Nicolas Augusto e Gabriel Paes. Depois Fabiano, Lucas Jaime e Murilo Pará. Depois Murilo Teixeira, Padula, depois Vinícius Fabri, Matheus Xavier, depois Juninho. E Lucas Meirelles e depois Luca Amaro. O técnico, o Fabrício Monte. Lembrando que o Sub-15 vai jogar no sábado contra o Mirassol, lá em Mirassol, no CT do Mirassol, às 9 horas. E o Sub-17 também, às 11 horas, vai jogar contra o Mirassol, também lá em Mirassol, no CT do Mirassol. Mas lembrando que os meninos da Vila, o Sub-17, joga na quarta-feira contra o América pelo Campeonato Brasileiro, no CT Rei Pelé. Lembrando que o Santos é o líder do seu grupo, com 18 pontos ganhos. E aí vamos esperar aí, quem sabe, mais uma vitória. O Santos que tá bem no Sub-17 do Campeonato Brasileiro. O Santos tá bem, apesar de ter perdido lá em Goiânia pro Atlético Goianiense, mas o time tá bem encaixado. É bom o Sub-17 do Santos. O Sub-17 do Santos tem uns garotos lá muito importantes. Uns garotos muito, muito de repente aí, pode dar fruta aí pra frente aí. Tem que ser trabalhado, tem que ser aquela coisa, tem que olhar direitinho as categorias de base do Santos. Principalmente pro ano que vem, cada vez mais, se reforçar e trabalhar melhor em cima dos meninos da Vila. Porque eu acredito que aí sim, aí o Santos pode ser sim, colher muitos frutos pra frente. Porque é desse jeito que eu vejo o Santos. Não adianta o Santos ficar aí, traz jogador já talvez de uma certa idade, traz jogador de outro lado. Só pra dizer que está contratando, eu não gosto disso daí não. Eu não gosto. Eu gosto do treinador quando chega no Santos e pega os garotos e põe pra jogar. Por isso que eu sempre digo, pra mim os grandes treinadores que já passaram pelo Santos foi Chico Formiga, da minha época que eu lembro, Chico Formiga, Leão, o próprio Cabralzinho, quando ele pegou o Santos lá em 95, que todo final de jogo o Joãozinho pedia reforço, pedia reforço. Depois ele chegou e falou, não, o time é bom, vamos pôr pra jogar. E pôs pra jogar e chegou na final do Campeonato Brasileiro e não foi campeão porque tiraram o título do Santos. Então eu penso dessa forma. Agora, treinador que chega e fica só pedindo reforço, 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 aí também fica tudo mais fácil. Principalmente se o time tiver muito dinheiro. Aí fica tudo mais fácil. Vamos contratando e vamos trazendo. Até esse cara montar um time aí, vamos ver. Agora eu quero ver o cara pegar o time lá de baixo e pôr pra jogar. pegar o moleque e pôr pra jogar. Aí sim. Mas aí, os meninos do Sub-20 decepcionaram no sábado e acabou perdendo por Bragantino lá dentro da Vila Belmiro, dentro do CT Rei Pelé, por 2x0. Que coisa. Mas a gente vai levar em consideração que foi um Santos bem mesclado. Não foi aquele Santos que a gente vem acostumado ver. O Santos que entrou com Gustavo Jundi, Lênin, depois Gabriel Simples, Matheus Matias, Samuel e Diego Matos, depois Vinícius Ira, Kenai, depois Ian, Everton, depois Miguelito e Matheus Felipe, depois Caio Araújo, Perlaza, depois Bernardo, Rodrigo Cedar e Alejandro Villarreal. E depois Gabriel Andrade. E o treinador, o nosso queridíssimo Orlando Ribeiro. O Santos que tem um jogo muito importante pra esse meio de semana, quarta-feira contra o Palmeiras. O jogo vai ser lá no Bruno José Daniel, em Santo André. Esse jogo acontece às 17 horas e 45 minutos. Vai ter a transmissão do Esporte TV. E esse jogo é válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Que legal. Que legal. Vamos torcer muito pros meninos do Santos poder, desta vez, passar por cima do Palmeiras. Deixar o Palmeiras pra trás. E começar, como eu já disse aí no outro vídeo, começar a se impor outra vez a marca Meninos da Vila. Porque já está na hora do Santos começar a pensar grande, tanto nas categorias de base, como no Santos Grandão. Já está na hora do Santos começar a imaginar coisas grandes aí pro futuro. Porque os torcedores do Santos merecem. Os torcedores do Santos já estão vindo há muito tempo aí, sendo judiado, judiado, vendo o Santos jogar. Tivemos aqueles problemas do Santos na Libertadores. Tivemos todos esses problemas do Santos aí, Campeonatos Brasileiros, em Sul-Americana, em Libertadores, em Campeonato Paulista. Sempre ali por baixo ali e sofrendo muito. Então, a torcida do Santos já está merecendo coisas boas daqui pra frente. E temos que começar, já iniciar das categorias de base, até chegar nesse Santos Grandão aí, que já está na hora de nós ver coisas diferentes daqui pra frente. Né, seu Cariri? Já está na hora de fazer esse Santos jogar diferente do estilo que os torcedores do Santos se acostumaram e é acostumado ver. Não como aí os três, quatro últimos anos que vem judiando dos torcedores do Santos. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho pra receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.